Eu sei que muitos de vocês querem uma loja confiável pra comprar aquele moletom do Grupo Ant, e muitas vezes não faz ideia de onde fazer isso. E é por isso que eu vou te apresentar a Korean Point. É uma loja incrível e que tem preços muito em conta, galera. A entrega é muito confiável e a proposta deles é justamente essa, trazer ótimos preços e muita segurança na sua compra. E tem mais, pra todo inscrito aqui do canal que usar o cupom KpopHétero, vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto da loja. Então se eu fosse você, não perdia tempo não. Vai lá e adquire o seu. Gente, eu sou o Matheus e hoje é dia de notícias. Então se vocês gostam desse quadro, eu peço que já deixem um joinha no vídeo de começo porque vai ajudar muito. E também, claro, siga a gente lá no Instagram. É um jeito de vocês ficarem bem mais próximos com a gente e de interagir por lá. Então o meu é arroba teusneves e o do meu irmão é arroba gustavoneves.s É isso aí, Matheus. Fala, galera. Aqui é o Gustavo. E pra começar com chave de ouro, vamos falar aí do recadinho que o Pentagon deu pra nós, fãs brasileiros. É, o grupo tá prestes a fazer um show aqui e pelo visto já parecem estar mais ansiosos que a gente, galera. Olha o que eles disseram. A primeira frase é do Yo Won. Ele disse, esperem só mais um pouquinho que logo estaremos aí pra apresentar ótimas performances. E o Tu também fez um comentário. Ele disse assim, finalmente vamos conhecer o universo brasileiro. Estamos muito felizes por isso. Vamos fazer um show repleto de boas memórias. É, e o So finalizou dizendo assim, será a nossa primeira vez no Brasil e eu estou realmente muito ansioso. Que legal, né? O Pentagon chega em 15 de setembro na cidade de São Paulo, com a turnê mundial Prison. Então se você tem muita vontade de ir em um show de K-pop, é uma boa hora para adquirir seu ingresso, que já tá disponível no site Ticket Brasil, na bilheteria do espaço tropical Butantan e nos pontos de venda cadastrados. É bem por aí mesmo. E o show promete a interação high touch, foto em grupo e a sanduf, onde os fãs poderão se despedir dos artistas na saída da casa de shows. Então mais uma vez o Brasil tem a oportunidade de receber outro show de K-pop e isso é muito da hora. Mas mudando totalmente de assunto, diz aí Gustavo, será que você consegue imaginar quais são os grupos de K-pop mais buscados no Brasil? Quais são? Bom, o Google divulgou uma lista dos grupos mais populares no país e o ranking mostra quais são os nomes mais buscados no Brasil nos últimos 12 meses. Dá só uma olhada na lista. É galera, o BTS lidera a lista com 56% e logo atrás vem Blackpink com 6%, Exo com 5%, Twice TXT com 4%, NCT e GOT7 com 3%, seguido de Stray Kids, Red Velvet e Monsta X com 2%. E aí galera, o que vocês acharam dessa lista hein? Uma outra novidade bem legal também é que nesses dias aconteceu a premiação do The Choice Awards 2019 e o BTS, Blackpink e Red Velvet representaram em muito bem o K-pop nos Estados Unidos. A premiação que tem como foco principal os adolescentes, elegeu o BTS como vencedor do prêmio Choice International Arts e sua música Bory Love foi premiada como Choice Collaboration. Pois é, e a recente tour mundial do grupo Love Yourself, Speak Yourself também foi escolhida como a tour de verão de escolha. E olha só que legal. Os fãs, os ARMYs né, ganharam o prêmio Choice Fandom num total de 4 prêmios associados ao BTS. Olha só que foda. Certeza que tem muita gente vibrando aí de alegria. Certeza, mas não parou por aí. O Blackpink também arrasou. As meninas levaram pra casa o prêmio Choice Song Group com a música Du 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 Du. E o Choice Electronic Dance Song foi concedida a Ellie Goulding, Diplo e Red Velvet com sua música Close To Me. Enquanto isso, o Monsta X também participou da cerimônia e foi o primeiro grupo de K-Pop a se apresentar no evento. Meu, meus parabéns a todos os envolvidos. Mas não foi apenas esse recorde que o Monsta X conseguiu não. O grupo também se tornou o segundo grupo de K-Pop a entrar no top 40 das rádios dos Estados Unidos. A verdade é que todo mundo sabe que o K-Pop vem conquistando cada vez mais fãs por todo mundo. Só que nas paradas norte-americanas, o gênero ainda não teve tanto espaço assim. É, e pra vocês terem uma noção, o BTS foi o único grupo a entrar em categorias da Billboard. E fora isso, só o Psy conseguiu entrar no top dos Estados Unidos com o Hit Gunnam Style. Só pra você ver o quão importante foi o recorde do Monsta X. Exatamente. Os meninos conseguiram estrear, nesta semana, na 39ª posição no top 40 das rádios norte-americanas. Who Do You Love, single do grupo cantada inteiramente em inglês, em parceria com o French Montana, foi o responsável por colocar o terceiro nome sul-coreano na lista. A música foi lançada no dia 14 de junho de 2019 e só agora entrou nas paradas. Segundo os dados da News & Music, a rádio Disney reproduziu Who Do You Love 67 vezes e a Sirius X and Venus 40 vezes nesta última semana. O Monsta X mostrou que tem uma importante visibilidade nos Estados Unidos. Sua recente turnê no país contou com um show esgotado no Staples Center. Além disso, o grupo se apresentou no 10 Shores Awards de 2019 e foi o primeiro show de K-Pop a fazer parte do programa. Isso é incrível. Mas aí, o Seventeen teve seu comeback hit semana passada e os fãs confirmaram, é hit mesmo, hein? Não é, cara? A segunda-feira ficou em alta com o lançamento do single e parece que os meninos fizeram de propósito, né? Nomearam a música de hit e o vídeo já tá com mais de 17 milhões de views no YouTube, com reações no Twitter elogiando principalmente a coreografia bem executada dos membros. É verdade. E até rolaram brincadeiras com o título. Afinal, Hit agradou tanto que já merece a declaração. Essa é Hit mesmo. E finalizando com uma notícia bem chata, o Shindon do Super Junior tá fazendo uma pausa devido a problemas de saúde, pra que ele possa se concentrar na recuperação. É, de acordo com a SUP, a Label SJ, agência subsidiária da SM, que é a empresa do grupo, revelou uma breve declaração que dizia Shindon interromperá as atividades em canais transmitidos por motivos de saúde. Então, isso significa que o cantor estará saindo de programas como Today Fortune da JTBC e Eye Contact do Channel A, né? Mas, segundo uma fonte, é um sintoma temporário. Shindon vai descansar e se concentrar em sua recuperação, pra que não afete as atividades do Super Junior que estão programadas para o segundo semestre do ano. Isso, e o cantor até se desculpou com os fãs e membros do Super Junior em um comunicado, dizendo que o restante do grupo não deveria ter que lidar com seus problemas. Meu coração parece pesado, pois não é uma notícia positiva. Mas estou postando isso depois de muita consideração. Agora eu estou deixando de lado o nome Super Junior que está comigo há muito tempo. Sempre achei que seria correto tomar a decisão mais cedo do que tarde. Mas o pensamento das pessoas que me apoiam incondicionalmente e de nossa agência familiar perturbou meu coração. Por isso, não pude reunir coragem com facilidade. Eu pensei que não poderia tomar nenhuma decisão sozinho. Entretanto, enquanto observo os membros que experimentam o que eles não deveriam fazer devido aos meus problemas, eu fiz o julgamento de que não posso atrasar isso ainda mais. Então, ó, muita positividade ao Xindong e que ele se recupere o quanto antes. Verdade, muita sorte a ele. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o seu joinha, a gente agradece. Vai mostrar que vocês querem mais vídeos como esse. Se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. E conta aqui pra gente, qual foi a notícia que mais te agradou? O que mais te chamou a atenção? Tchau! Tchau! Ah, e eu queria mandar um salve pra Cássia Santos e pro Marcelo Júnior. Então, um beijo pra vocês e muito obrigado por todo o carinho. Tchau! Obrigado.